Ó, tô tomando tiro. Opa! Acho que tá aqui. Não sei. Acho que foi daqui, ó. Aqui, tá aqui comigo. Amarelo? Tô indo, tô indo. Tá com ele lá, tá com ele lá. Deu, deu, deu. Ah, tem um filme! Me pegou! Vamo lá, vamo lá. Aqui, comigo! Comigo! Derrubou, derrubou. A munição acabou, maluco. Tá, tá. Minha munição acabou toda. Comprar a caixa de munição vai ser legal. É, acho que eu tenho um filme só sobrando aqui. É, aqui, Robert. Munição aqui. Opa, valeu. Ali, ele tava cheio de munição. Tô bem de munição, tô bem de munição. Tô muito bem. Tô cheio. Joga aí, joga aí, joga aí. Valeu. Boa. Vira também, compra a caixa de correio. Oi, Robert, cadê você? Eu, eu, eu. Vamo lá lá. Vamo lá lá. Pega aqui ó. Valeu. Tão tem que ir correndo. Cuidado aí. Vamo lá. Vamo lá. Ó, dá pra comprar ele uma caixa de armas. É. Sim. Eu vou pegar ele só atrás. Aproveitar que não tem ninguém. Eu vou aproveitar e comprar a caixa aqui. Ó, vou comprar um van de soltar. Tá limpo, aqui tá limpo. Ah, ele tá limpo. Beleza. Tem gente, tem um monte de gente no estádio. Tá lá em cima no estádio. Vamo lá em cima no estádio. Ó, tem um real spawn aqui ó. Tem um MP7. Eu tenho um SMG. Nossa, que... 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 ali ali ah não cadê tem um escopado tem um escopado tem um escopado tem um escopado tem cara aqui em cima tá aqui comigo derrubar matei 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 um tem outro me pedeu pra trás tem um sniper tem um sniper tem um sniper também tem um sniper lá embaixo tem um sniper também tem um sniper também tem um sniper lá embaixo ele tá mirando ele tá cadê cadê o sullivan Tô levando, tô levando, tô levando. Tô cercado aí. Merda. Ah, derrubei. Morreu? Morreu. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem outra equipe, tem outra equipe. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem outra equipe. Tem que ter uma disco que eu tô carregado aí. Nessa porta ali. É, tá chegando, tá chegando. Tem aqui? Ai, ai, ai. Mata, 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 mata. Deu, deu, deu. Merda, tinha outra. Caralho, tava cercado.